Oi, meus amores! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Gente, esse vlog está com muitas novidades, muitas mesmo. Vocês estão vendo aí, ó, que eu estou com o celular novo. Sim, meus amores, ganhei um iPhone 14 de presente. Meu marido me deu esse iPhone, disse que é pra me gravar vídeos melhores, né? Ele me incentiva nessa minha profissão, né? Que é trabalhar com a internet. Então, meus amores, como vocês podem ver aí, ó, eu estou usando o efeito cinema, que é do iPhone 14. E estou amando demais, gente. Então, esse é o primeiro vídeo aqui no canal com um novo celular. Com um celular novo, né? Depois, quando meu marido chegar, vou ver se eu consigo gravar um vídeo mostrando pra vocês o iPhone, né? Como que ele é. E eu escolhi, gente, ele na cor roxa. Ele é simplesmente perfeito. Lindo demais. E voltando aqui ao assunto do vlog. Como vocês viram aí, hoje o vídeo é de faxina. Sim, meus amores. Ganhei um celular novo, então já vou gravar vídeo de faxina pra vocês, né? Primeiro porque eu estava precisando mesmo de fazer uma faxina aqui em casa. Porque esse final de semana, hoje é sexta-feira, né? E agora, no domingo, a gente vai comemorar as nossas bodas de trigo. São três anos de casados, né? Já tem mais anos que a gente está junto. Que a gente mora junto tem cinco anos. E que a gente casou tem três anos, tá, meus amores? Então, a gente vai comemorar os três anos de casados. Agora, no domingo, é bodas de trigo. Eu vou fazer, gente, um almoço aqui pra minha família e pros amigos mais próximos, né? E vou tentar gravar tudo pra vocês também no domingo. Eu sei que vai ser uma correria, mas eu vou tentar gravar pra vocês a decoração, tudo. Eu já contratei a decoração. Já contratei. Aluguei as mesas, né? Essas coisas. Já marquei maquiagem, cabelo, tudo. Ontem, gente, eu fui lá no Lucas e retoquei a minha morena iluminada, ó. Então, estou também de cabelo novo, tá? Gente, o meu cabelo da última vez que eu fiz morena iluminada, eu vou até deixar uma foto aí pra vocês. Ficou muito loiro, tá, amores? E eu, como eu tenho a sobrancelha bem preta, né? Bem escura mesmo. Eu achei que não me valorizou muito o loiro, 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 tá? Então, eu pedi pra ele fazer esse tom, assim, mais escuro. Porque eu gosto dessa iluminação no meu cabelo, mas eu não gosto do loiro, loiro, tá, meus amores? Então, eu fui lá retocar. Vou deixar pra vocês também uma fotinha como ficou no dia, né? Porque eu fiz ontem e ele fez os cachos. Ficou lindo, gente. Só que hoje já os cachos já saiu tudo, né? E devido à iluminação também tá um pouquinho mais escuro aqui. Mas é isso, né, meus amores? Então, já fiz a manutenção de cílios essa semana. Fiz a minha sobrancelha também, né? Fiz o design. Então, fiz as minhas unhas. Retoquei as minhas unhas lá na raíça também. Fiz a manutenção das unhas. Então, assim, já tô toda pronta, né? Pro final de semana. No dia, eu só vou fazer a maquiagem, o cabelo, né? Essas coisas. E vou tentar gravar tudo pra vocês. E hoje, amores, eu vou gravar mesmo fazendo a faxina na casa. Então, eu vou lavar os banheiros, vou lavar dentro de casa. As áreas, né? Vou lavar também a área gourmet lá. Tudo que eu conseguir gravar pra vocês, eu vou colocar nesse vídeo, tá bom? Então, já vamos se animar aí pra faxina. E já tô super animada que é faxina gravando com o celular novo. Então, vamos lá. E já tô super animada que é faxina gravando com o celular novo. Acesse o nosso canal. 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 E aí 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 Então amanhã eu vou deixar pra me lavar Lá a área gourmet Então amanhã eu vou lavar toda a área gourmet Fazer uma faxina lá, jogar água em tudo Lavar essa parte aqui também Ó, gente, que tá bem sujo Bem sujo mesmo, tá vendo a cor? Isso tudo, gente, é poeira Porque os meninos Veio aqui limpar a piscina, né? E aí quando eles limpam a piscina, gente Eles sujam tudo, aí fica tudo sujo Ali, ainda junta com a poeira Sabe? Aí fica bem sujo Mesmo quando os meninos vêm limpar A piscina, né? Eles limpam a piscina, gente, mas a parte Da Do piso ali, eles sujam tudo E aí eles deixam molhada, aí vem a poeira E fica pior Então todo final de semana tem que lavar Essa parte, não tem como, não tem nem por onde correr Porque aqui é muita poeira E é tudo aberto, né? Então tem bastante poeira Aqui mesmo, quando vocês podem ver Ó A cor, gente, preto, preto, preto De poeira, né? Então amanhã Eu vou deixar pra lavar A parte aqui de fora, né? Hoje foi só a parte de dentro Mesmo, vou finalizar aqui E, gente, o Braia Aprendeu a ficar abrindo Essa torneira, né? Então o marido teve essa ideia de amarrar Uma sacola aqui Pro Braia não puxar, porque aí ele puxa Aí não vem, tá amarrado no cesto De roupa suja A gente fez essa gambiarra aí pro Braia não Não ficar abrindo torneira Porque ele tava abrindo, gente, essa torneirinha Essa mangueirinha Tava molhando Aí molhava tudo Tudo aqui Até o armário ele tava molhando, né? Então É perigoso, né, meus amores? E é isso Sem enrolação Vamos lá Continuar Essa faxina Vamos pra parte mais difícil Seguindo They're haunting me So I can't sleep She was a pretty little liar Who cut me deep Cause she left me here alone Now my bed feels just like cobblestone Oh, why did she go? Oh, was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Oh, why did she go? I met her back in 2005 It was your crooked little smile that caught my eye Oi, meus amores Bom dia Outro dia por aqui Gente, ontem já tava tarde da noite É, eu amo Ontem já tava tarde da noite, né, gente? Na hora que eu tava gravando pra vocês Eu precisei sair Então fui lá no shopping comprar umas coisas E deixei do jeito que tava, gente Já tinha conseguido passar vassoura na casa toda Já tinha tirado as teias de aranha Já tinha limpado os guarda-roupas Tirado poeira de tudo, né? Agora, amores, ó Hoje já é sábado É, agora são mais ou menos meio-dia, né? Eu já lavei todas as louças Só tá faltando algumas coisinhas aqui pra poder lavar Então, gente, as louças já consegui, né? Aí aqui tá o franguinho assado Que a gente comprou pra gente poder almoçar Que nem tempo pra fazer almoço a gente não teve Arrozinho, feijão Coloquei uma água aqui pra poder cozinhar um Um ovinho pro braia E aqui, amores, eu já vou começar A cortar É, a cenoura E a batatinha pra maionese de amanhã Porque como eu falei pra vocês, né? Amanhã, no domingo, a gente vai comemorar É, nossas bodas de trigo Amores, ó Aqui na área da frente, ó O rapaz já lavou tudo aqui Os meninos já tá até brincando aqui De tão limpinho Ó Tudo limpinho, gente Ele lavou tudo Toda a parte aqui de fora ele lavou Eu precisei Eu pensei, né? Que eu ia precisar lavar aqui fora Mas não vou precisar, gente Porque o meu marido combinou com ele Pra ele lavar tudo Então ele lavou essa parte aqui também, ó Dos blindex Lavou a porta Tudo limpinho, gente Ele lavou tudo Bem, bem lavadinho Aqui na parte de trás Já tá tudo pronto pra amanhã também O rapaz das mesas, ó Já deixou as mesas aqui As cadeiras, né? A piscina já tá limpinha Cheia Tudo limpinho por aqui, gente Ele lavou tudo Gabriel, vem Cuidado Aqui, gente, ó Tá tudo limpinho já Aqui é os forrinhos da mesa, né? Que eu pedi na cor branca Porque a decoração, gente Vai ser branco com dourado Daqui a pouquinho a moça vem Fazer a decoração E eu gravo pra vocês Mas aqui tá tudo limpinho, gente Tudo, ó Lavou tudo Bem, bem limpinho mesmo, ó Gente, olha só essa tábua Que coisa mais linda Que meu marido mandou fazer, ó Essa tábua, gente Ela tem aqui o nome da Nome dele, né? Geofran Imóveis Que ele é corretor Que eu falei pra vocês, né? Que meu marido é corretor de imóveis E construtor também Então, ele tanto constrói casinhas da caixa Quanto vende, tá, gente? Então, quem for aqui da minha região Quiser comprar imóvel Ele vende E ele colocou, gente O nome dele aqui na tábua Mandou fazer, ó Toda linda, gente Essa tábua é bem rústica Pra cortar carne Ele tá super empolgado, né? Com essa aregumê aqui Ele gosta muito, gente De churrasco Acho que todo homem gosta, né? De... Dessas coisas de churrasco Essas coisas E é isso, amores Ó, tudo limpinho por aqui Né? Então, agora Eu vou Lavar o banheiro lá dentro E vou Lavar a casa Lavar o chão Porque só lá dentro tá sujo, né, mãe? Aqui pra fora Tá tudo limpinho Tchau! 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 Vamos lá. 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 e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.